E aí rapaziada, tudo certo? Bom, hoje eu vou abordar da forma mais simples e didática possível as especificações mais importantes de um monitor para você sair desse vídeo sabendo exatamente como analisar se um monitor vai ser bom para o seu uso independentemente se você vai usar ele para jogar ou para trabalhar e no final do vídeo, depois de passar todas as informações eu vou dar algumas recomendações de monitores custo-benefício baratos que estão valendo a pena comprar atualmente em 2022 e vai continuar sendo em 2023 eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de ajudar pois assim como você, eu também não sabia como escolher um bom monitor e achava que aprender seria muito complicado mas hoje eu vou te mostrar que não é tão complicado assim como você pensa e como eu pensava e que na verdade são coisas simples, cara que depois que você assistir o vídeo, você vai ver que é de boa e vai sempre saber analisar se o monitor é bom ou não, beleza? Então de coração, eu peço um like e uma inscrição na confiança e se eu te decepcionar, cara, pode tirar tudo e deixar o dislike, beleza? Então, vamos lá Bom, para começar, vamos falar das polegadas O que é a polegada? Quando você vê no anúncio de monitor, polegadas isso é basicamente o tamanho da tela do monitor ou seja, a tela do monitor é medida em polegadas Uma polegada é mais ou menos o tamanho de um dedão só que lógico, uma polegada tem ali a medida específica, tá? Só que isso não entra no caso, né? Bom, então a tela do monitor é medida em polegadas e é legal de você saber que essa medida é feita na diagonal de uma diagonal a outra diagonal oposta do monitor eles fazem essa medida usando polegadas, beleza? Então, quanto mais polegadas, maior a tela do monitor vai ser Bom, a segunda coisa é a resolução e é uma coisa que tem muito a ver com o tamanho da tela Bom, quando a gente fala em resolução a gente está falando basicamente quantos pixels tem na tela Por exemplo, na resolução mais utilizada atualmente que é o Full HD a gente tem 1920 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical Isso significa que até numa tela de 27 polegadas vai ter uma boa densidade de pixels Porém, se a gente colocar o Full HD em uma tela de 32 polegadas por exemplo, já vai dar pra começar a ver pixels na tela, cara E isso vai ser ruim, porque quando você começa a ver pixels é porque a densidade não está tão grande e aí a imagem não fica tão nítida Então assim, o que você precisa saber é que quanto maior a resolução, melhor a nitidez da imagem e mais caro o monitor fica, né? Obviamente Aí a gente também tem a resolução Quad HD que tem 2560 por 1440 pixels ou seja, ela vai ter uma densidade maior ainda do que o Full HD e vai ter uma resolução melhor e consequentemente uma nitidez muito maior do que o Full HD E outra resolução também muito conhecida é a 4K que tem 3840 pixels por 2160 pixels Então vai ser uma resolução que vai ter muita densidade de pixel e vai ter uma nitidez muito incrível deixando a imagem muito bonita Só que uma coisa que é muito bom ressaltar aqui é que quanto maior a resolução mais ela demanda do seu computador, tá? Então se você for comprar um monitor de 4K ou Quad HD certifique-se que a sua placa de vídeo seja muito boa pra ela poder rodar os jogos, por exemplo nessa resolução porque demanda muito da placa de vídeo Quanto maior a resolução mais vai demandar da sua placa de vídeo e é uma das coisas que mais pesa também, tá? Bom, a terceira coisa que é boa a gente saber é a proporção O que significa isso? Bom, você tá vendo aí na tela a comparação de um monitor 16x9 16x10 e 21x9 que são as proporções mais conhecidas atualmente no mercado A proporção 16x9 e 16x10 são as proporções que a gente mais tá acostumado nos monitores É o monitor que a maioria das pessoas tem que é um monitor que não tem a horizontal muito grande Já agora na proporção 21x9 que são os ultra-wide esses monitores tem a horizontal muito grande parece mesmo um retângulo bem esticado Esses monitores ultra-wide são recomendados e são mais utilizados por pessoas que editam vídeos e mexem com timelines em si, beleza? Bom, a quarta especificação que também é muito importante é a taxa de atualização do monitor A taxa de atualização não é nada mais do que quantas vezes o seu monitor atualiza a cada segundo Então se você tem um monitor de 60 Hz que é o mais padrão que a gente pode encontrar por aí esse monitor de 60 Hz vai atualizar 60 vezes em 1 segundo Isso significa que ele não vai ter uma fluidez igual de 75 Hz porque o de 75 Hz atualiza 75 vezes em 1 segundo Pode ser pouco, cara 15 Hz a mais só que já faz um pouco de diferença, tá? E agora falando de monitores de 144 Hz e 240 Hz aí sim esses monitores vão ter uma fluidez muito maior do que os monitores que tem 60 Hz ou 75 Hz É válido ressaltar que pra você aproveitar essa taxa de atualização alta é preciso que você tenha um PC potente pra poder entregar tantos FPS igual o Hz do monitor porque se você tem um monitor de 144 Hz você precisa que o jogo esteja rodando a 144 FPS no mínimo pra poder aproveitar o 144 Hz do monitor entendeu? Porque se você tiver um monitor de 144 Hz e estiver rodando o jogo a 90 FPS você vai estar aproveitando apenas 90 Hz do monitor deu pra entender? Então é simples taxa de atualização deixa o jogo mais fluido A quinta coisa que é bem importante e é uma pegadinha que todos caem é o tempo de resposta do monitor Bom, esse tempo de resposta que você vê nos anúncios não é bem o que você pensa provavelmente você acha que esse tempo de resposta é quanto tempo em milissegundos o monitor demora pra te mostrar o que aconteceu no seu PC certo? Então quanto menor esse tempo mais rápido você vê o seu inimigo na tela se você acha isso você está completamente errado cara na verdade esse tempo de resposta era pra significar quanto tempo demora pro pixel mudar de cor de forma extrema e voltar a sua cor inicial tipo mudar do preto pro branco e voltar pro preto esse seria o teste correto a se fazer que se chama BTB ou Black to Black porém quase todas as marcas que produzem monitores usam o teste GTG ou Gray to Gray pra falar do tempo de resposta o teste GTG é quanto tempo demora pro pixel mudar do cinza pro branco e voltar pro cinza de novo esse teste deixa o tempo de resposta do monitor muito menor afinal o cinza tá muito mais perto do branco do que o preto e se a marca fizesse o mesmo teste de tempo de resposta usando o BTB o tempo de resposta seria muito maior ok mas então qual a consequência de um tempo de resposta maior então? bom essa imagem é do Forza Horizon 4 rodando em 4K a 60fps no Xbox Series X com um monitor de 12 milissegundos de resposta a única consequência do alto tempo de resposta desse monitor é que aqui no canto inferior da tela você pode ver esse motion blur ou esse desfoque de movimento vale lembrar que o motion blur aqui tá desativado mas mesmo assim ele tá sendo produzido por causa do alto tempo de resposta do monitor só que também ele só tá visível assim porque a gente tá falando de um jogo de corrida que tem movimentos muito rápidos porém mesmo aqui ele vai ser quase imperceptível quando você estiver jogando e em outros jogos então vai ser realmente imperceptível então não se preocupe muito com o tempo de resposta porque ele não faz tanta diferença agora o input lag sim é quem determina quanto tempo o monitor demora pra te mostrar o que aconteceu no seu PC e pra você ver o input lag do monitor que você tá querendo comprar eu vou deixar o link aqui na descrição desse site que mostra realmente o tempo que demora pro monitor te mostrar o que aconteceu no seu PC beleza? bom, a próxima coisa que também é muito importante é o ghosting o ghosting é basicamente uma sombra que forma atrás dos personagens ou de algum objeto em movimento no jogo que você estiver jogando o ghosting é basicamente formado quando o monitor tem um painel que não tem tanta qualidade assim, beleza? os monitores da bank mesmo são famosos por serem monitores que não tem ghosting então se você estiver procurando um monitor pra jogar eu recomendo o monitor da bank no final do vídeo a gente ainda vai falar sobre eles, beleza? bom, a próxima coisa muito importante também é o painel do monitor bom, aí no mercado a gente tem três tipos de painel que são os mais conhecidos a gente tem o painel TN VA e IPS e essa é a ordem do pior painel pro melhor painel bom, o painel TN ele tem cores e o ângulo de visão ruins ou seja, esse painel não vai ter uma fidelidade de cor tão boa as cores vão ser meio cinza e o ângulo de visão que é quando você vê o monitor de lado ou de cima vai ser ruim então quando você meio que virar a cabeça assim, for ver o monitor de lado ou de cima você vai ver que as cores vão estar totalmente distorcidas esses são os pontos negativos do painel TN porém os pontos positivos desse painel é que ele tem uma facilidade muito boa pra poder chegar em altas taxas de atualização e também tem uma boa facilidade pra chegar em um tempo de resposta menor e um input lag menor também já o painel VA ele é um meio termo de cores ali e campo de visão então ele já vai apresentar cores bem mais fiéis e bem melhores do que o painel TN e um campo de visão melhor também esse painel também tem uma certa facilidade pra alcançar altas taxas de atualização porém o ponto negativo desse painel é que ele tem um problema de ter uma certa facilidade em ter mais ghosting do que os outros painéis agora o painel IPS ele é o painel que tem as melhores cores e o melhor ângulo de visão do mercado porém é mais difícil desse painel chegar em altas taxas de atualização mas isso não quer dizer que você não consegue um painel IPS com 240 Hz isso só significa que você vai pagar muito mais caro em um painel IPS com uma taxa de atualização alta do que um painel TN com uma taxa de atualização alta um ponto que é bom ressaltar é que no painel IPS as vezes você pode encontrar o Adobe RGB ou o SRGB então quando você vê isso em algum anúncio tenta sempre pegar o monitor que esteja com o SRGB mais perto de 100% beleza? quanto mais perto de 100% o Adobe RGB ou o SRGB tiver significa que as cores do monitor estão mais próximas da realidade beleza? é lógico que quanto mais perto de 100% maior o preço do monitor né? bom agora as últimas coisas aqui pra encerrar as especificações do monitor a gente tem o FreeSync e o G-Sync o FreeSync ele pode estar com o nome de Adaptive Sync também tá? só que é a mesma coisa bom então o que o FreeSync e o G-Sync faz? tá vendo que nessa gameplay tem esses cortes na tela tá dando bastante cortes então isso significa que o monitor não tá trabalhando sincronizado com a placa de vídeo a placa de vídeo tá mandando muito mais quadro do que o monitor consegue produzir pra você então acaba que ele joga um quadro por cima do outro aí fica dois frames um em cima do outro no monitor e isso faz esse corte na tela esses cortes na tela tem o nome de Screen Tearing pra poder resolver o Screen Tearing foi criado o FreeSync e o G-Sync os dois fazem basicamente a mesma coisa só que a diferença é que o FreeSync ou o Adaptive Sync ele é mais barato de ser colocado no monitor porque ele não precisa de nenhum hardware adicional já o G-Sync ele precisa de um hardwarezinho ali dentro do monitor então isso vai deixar o monitor um pouco mais caro beleza? bom, essas duas tecnologias vieram basicamente pra poder acabar com o Screen Tearing porque ele é bem chato então na hora que você for comprar o monitor é bom ver se ele tem pelo menos o FreeSync beleza? o FreeSync como ele vem de free né? livre ou grátis ele vai servir pra qualquer placa de vídeo seja da AMD ou seja da Nvidia já o G-Sync ele é só pra placas de vídeo da Nvidia beleza? e bom cara pra encerrar aqui as especificações mais importantes do monitor vamos falar das entradas de vídeo é bom antes de você comprar o monitor verifica qual que é as entradas de vídeo que a sua placa de vídeo tem pra você poder comprar um monitor que tenha pelo menos alguma que a sua placa de vídeo tem beleza? porque as vezes a sua placa de vídeo é meio antiga e aí ela só tem VGA e DVI e aí você compra um monitor que só tem HDMI e DisplayPort e aí você não consegue usar a sua placa de vídeo ou então você compra um adaptador de VGA pra HDMI e aí você fica limitado a geralmente 120 Hz do HDMI então verifica isso porque em alguns monitores ele só alcança os 144 Hz ou 240 Hz em DisplayPort em HDMI eles ficam limitados na maioria das vezes beleza? então fica atento a isso aí bom, agora pras recomendações eu vou pegar aqui o site da Amazon só de base eu vou deixar também os links aí na descrição se você quiser comprar algum monitor que eu mostrar aqui beleza? comprando por algum link aí você ajuda muito o canal a continuar existindo mas se você quiser comprar em outra loja aí da sua preferência cara, tranquilo beleza? começando aqui por esse monitor baratinho da LG de 19.5 polegadas tá? é um monitor HD tá? é uma resolução bem baixa não vai ter muita nitidez é um monitor assim pra quem quer economizar bastante montar o primeiro PC aí, pegar um monitor bem simples beleza? custa 590 reais bem baratinho bom, passando pra esse monitor da OC de 21.5 polegadas é um monitor que tem um painel VA então ele já vai ter uma fidelidade de cor melhor ele já tem bordas ali bem fininhas é um monitor que é diferente do último é Full HD esse aqui então assim vai ter uma resolução boa ele tem uma taxa de atualização de 75 Hz então se você for jogar com ele ele já vai ter uma boa fluidez e ele não tá tão caro por entregar um painel VA e um Full HD beleza? 650 reais bom, passando pro próximo monitor aqui é o mesmo monitor que eu acabei de mostrar só que 24 polegadas beleza? 23.8 polegadas né? praticamente 24 esse monitor também é painel VA Full HD 75 Hz beleza? é a mesma coisa só que ele é quase 24 polegadas um pouco maior bom, o próximo monitor é esse monitor aqui da Samsung de 24 polegadas Full HD 75 Hz e painel IPS esse monitor é pra você que procura um monitor com uma qualidade de imagem muito boa tá? por ser da Samsung esse painel IPS vai ter uma qualidade melhor tá? então fica aí a dica pra você que quer um monitor assim pra jogar uns jogos com uma qualidade de imagem e fidelidade de cores bem boa beleza? outro monitor bem bacana é esse da O6 Speed de 24 polegadas 75 Hz e IPS também beleza? é um monitor bem bonito também vai ter um painel IPS então as cores vão ser fiéis é o Full HD então vai ter uma densidade boa de pixels ele também tem esse formato mais gamer aqui né? bem chamativo beleza? bom, essa outra versão aqui que é o AOC Sniper ela é a mesma versão do Speed lá só que é 27 polegadas beleza? ele também tem 75 Hz IPS Full HD é a mesma coisa só que ele tem os 27 polegadas então se você quiser um monitor assim maior tá aí a recomendação ao AOC Sniper próximo monitor é esse monitor aqui de 23.8 polegadas da Dell ele tem 60 Hz de taxa de atualização tem a resolução em Full HD só que assim o diferencial dele é que ele é um painel IPS com 99% de sRGB beleza? então assim o IPS dele vai ser com cores realmente muito boas e por ter uma imagem muito boa ele não tá tão caro tá? tá 1.049 aqui na Amazon beleza? bom, o próximo monitor é esse monitor aqui da Manser é o Valak ele tem 23.6 polegadas tem um painel VA então assim cuidado pode ser que tenha um pouco mais de ghosting beleza? esse monitor é curvo então ele vai ter uma curvatura aqui né? lógico ele tem 180 Hz de taxa de atualização então assim vai ser bem fluido pra você jogar os jogos aí jogos competitivos como no CSGO e Valorant vai ser bacana pra você acertar bastante bala ele já tem a tecnologia FreeSync e G-Sync beleza? é um monitor assim bem bacana e é barato cara 1.100 reais aqui em oferta atualmente bom, o próximo monitor é esse AOC Hero de 24 polegadas ele é 144 Hz painel IPS Full HD também ele tem os 144 Hz então assim vai ter uma fluidez muito boa painel IPS vai ter boa fidelidade de cores esse monitor também tem esse formato assim gamer né? bem chamativo e o diferencial é que ele tem todos os ajustes de ângulo rotação e altura beleza? o próximo monitor é esse aqui da Samsung igual o Valak ele é curvo tá? esse aqui tem 24 polegadas é Full HD também tem os 144 Hz pra poder ter uma boa fluidez é Full HD também então vai ter uma boa densidade de pixels e o painel desse monitor é VA tá? então pode ser que ele tenha um pouquinho mais de ghost só que como é um painel da Samsung cara eu acho bem difícil beleza? provavelmente vai ser um painel VA de muito boa qualidade o próximo monitor é outro monitor da Samsung é esse aqui o OTC de 24 polegadas também Full HD 165 Hz com painel VA também beleza? esse monitor também tem FreeSync igual quase todos os outros monitor que eu já mostrei eu até esqueci de falar nos outros porque cara quase todo monitor tem pelo menos o FreeSync tá? então fica tranquilo esse monitor é um pouquinho mais caro porque ele tem os 165 Hz de taxa de atualização e ele tem todos os ajustes de ângulo de altura e de rotação beleza? e também tem esse design mais futurista né? bom o próximo monitor é esse OTC Hero de 27 polegadas monitor bem grandão 144 Hz IPS é Full HD também é um monitor cara vai ser bem grande por ser 27 polegadas tem o 144 Hz é um monitor assim bem bacana pra jogar pra fazer tudo aí infelizmente esse monitor só tem o G-Sync tá? então placas de vídeo da AMD não vão ser compatíveis com o G-Sync é claro com o monitor vai ser compatível tranquilo beleza? bom o próximo monitor é o LG Ultra Gear de 27 polegadas também tem o painel IPS Full HD tem também o 144 Hz então é um monitor bem grandão de 144 Hz bem bacana aí pra jogar fazer tudo que você tem que fazer bacana que esse monitor tem um SRGB de 99% tá? por isso que ele é um pouquinho mais caro e um HDR10 beleza? o próximo monitor é esse da Pichal o Centauri ele também tem 27 polegadas tá? só que a diferença cara é que esse monitor ele é Quad HD então ele vai ter uma densidade de pixels muito maior e consequentemente uma nitidez muito maior também ele tem 165 Hz de taxa de atualização tem FreeSync cara é um monitor excelente muito bom mesmo porque além de ser Quad HD ele é o painel IPS então ele vai ter cores bem fiéis e 165 Hz pra ter uma boa fluidez também bom o próximo monitor é o AOC Legend de 27 polegadas 240 Hz esse monitor é pra quem vai jogar aí competitivamente cara monitor bem bacana 240 Hz é muito fluido ele tem uma tela curva aqui pra ajudar na sua imersão e tem o FreeSync também o único ponto negativo entre aspas é que o painel dele é VA só que assim o painel VA também tem cores muito fiéis só tem o probleminha do Ghost pode ser que tenha mais Ghost pode ser que não beleza? mas não deixa de ser um monitor barato pelo que ele entrega bom, o próximo monitor dessa vez é o LG Ultra Gear de 240 Hz ele também é IPS Full HD tá? esse aqui já tem uma tela IPS com uma resolução Full HD então assim vai ser um painel que tem umas cores melhores do que o VA e é um monitor que por R$ 1.980 entregar painel IPS resolução Full HD 240 Hz de taxa de atualização e uma tela de 27 polegadas tá compensando agora falando aqui de monitores Ultra Wide pra você que precisa pra editar vídeos ou mexer com timeline eu recomendo aqui algumas opções como esse da LG isso aqui é resolução Full HD com a proporção 21 por 9 igual eu falei lá lembra das proporções então ele vai ser um retângulo assim bem comprido mesmo cara vai ser muito bom pra você que edita bacana que esse monitor já tem um painel IPS com 99% de sRGB então assim ele vai entregar uma fidelidade de cores bem boa mesmo outro monitor Ultra Wide aqui também bem bacana da LG é esse aqui de 29 polegadas Full HD com painel IPS é um monitor que tem uma tecnologia de Motion Blur Reduction ele já tem a tecnologia Free Sync cara que é bem bacana e é um monitor aí que vai ser bacana também pra você jogar e editar beleza cara agora um monitor bem bacana pra você que quer desfrutar de uma nitidez e de uma imagem muito boa eu recomendo aqui esse monitor da Philips de 27 polegadas com uma resolução 4K painel IPS é um monitor que por ter esse conjunto vai ter uma nitidez e uma fidelidade de cores muito boa pra você ver filmes séries ou jogar com ele cara vai ser muito bom a taxa de atualização dele é bem padrão é só de 60 Hz só que assim o resto é muito bom por isso que ele não é tão caro porque ele tem uma taxa de atualização bem padrão e optaram por investir no painel e na resolução e aí a gente também tem esses monitores aqui da Bank que são ótimos monitores pra quem quer jogar no caso esses monitores da Bank são muito utilizados por não terem ghosting o que ajuda muito em FPS pra não atrapalhar na hora de você tá trocando tiro com o inimigo não ficar nenhuma coisa te distraindo como o ghosting então aqui no caso desse monitor ele tem 24 polegadas 144 Hz ele tem várias tecnologias aqui pra melhorar a sua gameplay pra deixar o seu jogo mais liso e melhor de jogar pra você ter menos distração possível e assim é um ótimo monitor cara tem resolução de Full HD aqui é um dos melhores monitores pra você que vai jogar competitivamente beleza e aí tem essa outra versão aqui que é 240 Hz assim é um monstro de monitor pra você jogar aí cara um monitor desse aqui vai te ajudar bastante tá você vai conseguir dar muito mais bala aí com certeza eu vou deixar também aqui na descrição outras variedades e outras opções de monitores aí tá tudo bem separadinho aí pra vocês se vocês quiserem dar uma conferida vai lá beleza aí na descrição então rapaziada esse foi o vídeo se você gostou da minha didática cara deixa o like aí se inscreve no canal pra você continuar recebendo mais conteúdos como esse beleza muito obrigado se você assistiu até aqui aqui tem dois vídeos relacionados se você quiser ver cara tamo junto até a próxima tchau tchau